A indústria tá na beleza, tá no cuidado, tá na autoestima, tá no amor próprio, né, de autoconfiança. Por estar associada à imagem, a indústria de cosméticos tá sempre em crescimento, com clientes em busca dos melhores produtos. Pois é, só com um bom produto que vamos ter um resultado, assim, excepcional, né, uma performance boa no nosso trabalho. Para a produção dos cosméticos há um trabalho criterioso, desde a escolha da matéria-prima. Nós temos um fluxo já definido do recebimento desse produto até a expedição do item. Rígido controle de qualidade, atenção ao envasar cada produto, cuidados de segurança seguidos à risca. Uma cartilha pronta para seguir. A vigilância sanitária, a ambisa, nos impõem regras que são muito importantes e com isso a gente consegue oferecer produtos com segurança e com qualidade. Oferecimento. Indústria. Tá na vida. Tá em tudo. SESI, SENAI e FIENG. Pelo futuro da indústria.